Beleza? Isso então, boa noite meu povo, boa noite. Boa noite. Beleza? Bom pessoal, estou aqui em Pela Vista de Goiás, Goiânia, o estado de Goiás. Estou aqui visitando esse casal simpático, bonitos. Obrigado. Lindos. Esse aqui é meu irmão, Antônio Valvino e minha cunhada Maria Regina. Vim aqui passear. Tenho tempo de visitar eles, né? Aqui no Goiás. Há bastante tempo não via eles. E aí estamos aqui. E eles são usuários de Lipoflex também, né? Sim. São usuários de Lipoflex, aliquí dos produtos. Muito bom. E eu gostaria de que eles falassem pra nós como eles estão sentindo agora e que eles perceberam há pouco tempo eles adquiriram os aparelhos. Tem pouco tempo? Cinco meses? Pouco tempo, né? Pouco tempo. Mas já percebeu alguma mudança na vida? Uma diferença grande. Eu comecei com a braceleta. O Lúcio começou a usar primeiro o esposo da Elália. Aí eu devolvi pra ele a braceleta e senti problema, senti falta. Eu ia pro trabalho mancando de uma perna. Eu ia de baque pedalando a perna direita eu não podia botar muita força. E ia pra poder adiantar o serviço. Não sofrer muito na caminhada até o trabalho. Mas depois da braceleta eu ando sem trocar de marcha na baque. Tranquilo. Melhorou muito. Melhorou muito, né? Aí compramos o colchão também. Foi 100%. Tá 100%. A vista tá começando, né? Pouco tempo, né? Pouco tempo. A gente tá sentindo bem melhor mesmo. Bem jovem. Graças a Deus. Tem ajudado no sono de vocês? No sono. Tem dormido bem. Nossa, mãe. Já dormo bem e agora aumentou mais ainda. Tá pra não acordar mais. É, não acordar mais. E Maria? Então, eu tenho me sentido muito bem, né? Eu tinha problema de astrosmo no quadril. eu não podia fazer caminhada, né? E depois que eu comecei a usar o aparelho e a braceleta eu tô fazendo caminhada, né? E eu não tô mais sentindo o que eu sentia. E as câmeras que eu sentia muito à noite eu quase não sinto mais também. Graças a Deus. E é muito pouco tempo de uso e o resultado é muito bom. Que beleza, né? Muito bom. Eu sou prova. Essa semana eu estive aqui, né? Desde o domingo eu estou aqui. E nós fizemos caminhada junto, né? Caminhamos bastante. Andamos quase 7 quilômetros. E... Recebeu que tava... Não senti mais, né? Não senti mais. E no outro dia acordou? Acordei ótimo. Pronto pra cá, outra. Não teve cansaço? Não teve cansaço. Antes eu tinha muito... Não tinha disposição pra levantar de manhã, né? Tinha que sair do trabalho mas eu levantava cansada porque eu não dormia direito de noite. Eu percebia tudo que tava acontecendo ao redor. E sentia muito calor também, né? É... E... E o calor da menopausa, né? Nossa... Era a noite todinha brigando nós quem? Mas não todo mundo manda ela. Na brincadeira, né? Na brincadeira porque a menopausa tá ajudando muito, né? Então... Tem me ajudado bastante. Eu não sinto mais o calor da menopausa igual a ela. Eu ainda sinto um pouco. Não tá ainda 100% mas já tá 80%. Não, acho que você tá 90 já, né? Do que eu sentia já passou. Tem semana que eu nem lembro do que eu tinha. Então já melhorou muito, muito mesmo. E disposição pra andar e trabalhar é impressionante. Essa é a nossa proposta, né? Que as pessoas deitam cansadas e levantam descansadas, né? Você quase trabalha o dia do dia. E quando no final do dia você vai deitar no dia você vai repostar as energias, né? E repõe mesmo. Essa é a nossa proposta. Proposta que eu confesso. Doutor Tuchio Comuro tem que trabalhar as energias nesse sentido, né? Sim. Nós não podemos aproveitar a cura, né? Mas ajudar as pessoas a viver dias melhores, né? Então, graças a Deus aconteceu com vocês. Vocês estão sentindo bem, né? Estou bem, graças a Deus. Estou usando até a cueva também. Senti muito bem. Estou sentindo mais jovem. Eu tenho e não sei como está, né? Eu fiz um desexame de prós. A prósula está alterada. Eu espero que quando eu for fazer agora o próximo exame vai estar 100%. Fazer que não dá assim. Não posso contar tudo, né? A gente está mentindo, mas as coisas já estão melhorando bem. Estou sentindo bem mais potente. Eita! Beleza, então? Beleza, bom! Beleza, maravilha! Beleza pura! Obrigado a vocês. Beleza pura! Espere voltar aqui logo, logo que tem mais história para contar. Com certeza, né? Vamos continuar. Entrar na luta junto aí com os... Eu sou bem-vindo, gente. Para quem quiser trabalhar sem estar cansado. Pode usar. Pode usar os aparelhos que funcionam de verdade. Muito bem, então. Olha, quase que deu.